Bom meu amor, no dia 14 do 11 de 2021, eu resolvi fazer uma melhor escolha da minha vida que foi te adotar. E agora você não vai passar mais fome, frio, nem suprir mais maus tratos. Agora você vai ter online uma família que te ama muito. E Deus é maravilhoso em nossas vidas. E nesse vídeo hoje eu vou contar a história dele pra vocês. Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim. Tô muito, 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 muito feliz mesmo, né gente? Sou muito grata a Deus por tudo que eu já tenho feito na minha vida de maravilhoso, né gente? Mas antes de começar esse vídeo, deixe muito o like, compartilhe, se inscreve aqui, tá bom? Gente, hoje eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe? Uma coisa muito linda, maravilhosa, uma coisa de Deus, uma maravilha de Deus em nossas vidas, tá? Né gente, quando eu falo pra vocês que Deus é maravilhoso, hoje eu vou mostrar o porquê, tá? Deus faz muitas obras, sabe gente, na vida nossa, né? Nem tudo que é pro mal vem pra morte. É pra você crescer, gente. Essa frase é uma frase muito linda, motivadora, né? E uma frase realista, né? Que acontece na nossa vida, né? E é isso. Bom, gente. Gente, pela primeira vez eu fiz uma coisa, gente, muito, muito linda, uma coisa muito maravilhosa, uma coisa de bênção de Deus. E esse foi... E o que eu fiz, gente, foi Deus que colocou... Deus que falou pra mim fazer, sabe? A vontade veio assim, do Espírito Santo pra mim, entendeu? Foi uma coisa de Deus, gente. Eu fiz hoje, domingo, né? Na verdade. A minha primeira adotação. Abriu teu cachorrinho de rua. Né? E sim, gente, vou contar a história agora pra vocês. Ele tá aqui andando. Mas primeiro eu vou falar pra vocês, depois eu vou mostrar pra vocês. Foi assim, um domingo, a gente foi pra casa da minha avó. Tá? Aí minha tia chegou. Tava chegando da igreja, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí ela pegou e falou pra minha mãe. Maria? Porque o nome da minha mãe é Maria Aparecida, né? Ela chamou minha mãe de Maria. Maria? Uma porta se fecha e Deus abre outra. Sabe? Aí eu fiquei assim, mas minha mãe, sem entender o que tava acontecendo. Minha mãe ficou assim, como assim? Ela falou assim, do nada. Minha tia, gente, ela tem esse dom assim, sabe? Que, sabe quando, tô falando pra vocês, gente, que é uma coisa inexplicável. Deus, quando Deus quer, sabe? O agir do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Sabe? E foi, gente. Gente, isso aqui é basicamente uma revelação que eu tô falando pra vocês. Né? E aí minha mãe, sem entender, aí minha mãe ficou conversando com ela, né? E aí, tá. Aí meu pai, a gente tava indo embora, né? Aí meu pai, vamos passar ali no posto de gasolina pra abatecer. Sim, sabe? De nada. Então tá, bora lá. E o tanque, sim, já tava cheio, já tava cheio, já tinha gasolina. E meu pai abateceu mais um pouco. Sim, sabe, gente? Do nada. Uma coisa assim, que acontece mesmo, assim, sabe? Quando Deus fala, vai, vai que algo te espera lá, entendeu? E foi uma coisa assim, gente, tão boa na nossa vida. Sabe? Uma coisa de Deus, gente, sabe? Uma coisa sem explicação, meus amores. E aí a gente chegando lá, uma pessoa, né? E gente, não tem Deus no coração. Realmente não tem, sabe? Aquela pessoa que não tem Espírito Santo, não tem Deus. Sabe aquela pessoa que ela não tá nem aí pra vida? Ela chegou assim, uma pessoa chegou lá, simplesmente tirou o cachorrinho da bolsa e simplesmente colocou no chão, pegou aqui a moto e saiu sem mais, sem menos. E aquele cachorrinho ali começou a chorar, olhando pra aquela moto, andando. E ele começou a chorar, olhando. Sabe aquela carinha, gente, chorando? Assim, se perguntando por quê? O que que isso tá acontecendo comigo? E agora? Entendeu, gente? Assim, uma coisa... E aí, a gente sempre sabe, sem entender o que tava acontecendo ali, o rapaz que tava abatecendo a moto chegou assim e falou, olha, o cara acabou de soltar ali um cachorrinho, ó, tadinho. E eu fiquei assim, como assim a pessoa que tem coragem de soltar um animalzinho assim, larga pra lá assim e vai-se embora? Como, gente? Como que existe ser humano hoje em dia assim? E aí eu entendi o que tava acontecendo, três minutinhos após isso, eu comecei a ver um trenzinho assim, andando, um cachorrinho vermelhinho, piche pequenininho, caramelinho, né, gente? Porque é que esse cachorrinho bem amarelíssimo, que eu costumo chamar de piche caramelo. Andando, com uma fitinha vermelha aqui no pescoço, aí eu falei, oxe, cadê o dono desse cachorro? Aí eu fui entender o que tava acontecendo, que era esse cachorrinho que o homem tinha soltado. E aí eu peguei ele, né, com todo amor e carinho do mundo, acolhi ele, chamei ele, ele já veio assim, com o meu mundo todo com aquela carinha, sabe, gente? Assim, de triste, decepcionado. Peguei ele no meu colinho aqui e aí fui, né, pro posto de volta. Ele tava saindo do posto do cachorrinho, tava, vamos fazer de conta que o posto é aqui, onde eu tô parada, e ele tava indo reto. Aí eu chamei ele, peguei e trouxe. Aí eu cheguei lá no posto de volta, aí a mulher falou, é, com minha mãe, né, sabe, eu já adotei três, três ou quatro cadelinhas, quatro cadelinhas já. Esses povo vem e soltam um bichinho aqui sem destino. E lá no posto, gente, tem outros cachorrinhos de roupa que dormem lá. Tem até nome, gente, tinha uma lá que tava abandonada, uma cachorrinha que o nome dela era Mel, né, era uma femininha, Mel, o nome dela. E ela tava lá no posto, né, e eles dão lá água comigo, raço, eles cuidam. Aí tem muitos caminhoneiros que passam lá, adotam bichinho, tem outras pessoas que vão lá, pegam, adotam. E isso, gente, é uma coisa muito boa, sabe, a gente fazer. Sabe quando a gente faz o bem e a gente sente aqui dentro da gente, é, aquele mover de Deus, aquela coisa boa, sabe? E foi isso que eu senti na hora, eu senti, assim, um Espírito Santo, sabe, gente? E assim, vai, faz isso. Sabe o agir de Deus na nossa vida? Então. E aí eu trouxe ele pra minha casa, mesmo eu sabendo que a nossa condição financeira não estava ótima pra gente estar adotando o cachorro agora. Mas sabe quando Deus fala? Faça isso que eu dou um jeito. Faltou o azeite aqui na sua casa, faltou o óleo, aí Deus vai. Continue fazendo com o que tem. Chega uma visita e você não tem nada pra dar, Deus fala, faça isso. E depois, Deus retribui e coloca de volta no mesmo lugar, sabe? Então foi isso. É, o que aconteceu, eu adotei ele, mesmo que eu sabia que eu não tinha condição financeira, mas eu coadotei. E eu tô aqui, gente, hoje pra falar pra vocês que o abandono é crime, tá? O maus-trato animal é crime. Não existe essa lei em muitas cidades, em muitos lugares, mas isso é crime, gente, tá? A gente não pode soltar um bichinho na rua sem destino. Ele pode morrer atropelado, pode sofrer maus-tratos, tá? E, gente, pelo visto, ele é um cachorrinho assim, um cachorrinho bem dócil, um cachorrinho amável, sabe? Um cachorrinho bem... Pra onde eu vou, ele anda atrás de mim. Ele... Eu tô fazendo um trabalho de escola, que eu fico até 7, 9 horas da noite. Ele só dorme quando eu vou dormir também. Então, sabe, gente? Como a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? Eu não tenho. Pode ser também, gente, por acidente, uma cachorrinha pegou cria, e aí não tinha pra quem dar os cachorrinhos, e a pessoa soltou. Mas, gente, um remédio de um pacadelo é tão baratinho, 15 reais, gente. Mas, cês sabem, né, gente? O ser humano, ele é assim. Gente, quem quiser me ajudar, eu vou tá deixando o meu Instagram aqui, pra você entrar em contato comigo. Erika de tudo um pouco. Vai tá aqui na sua telinha. Vou deixar aqui também na descrição o Instagram. E o endereço dos meus correios, pra você que quiser me enviar alguma coisinha. Aqui, ó, tem lá na sacolinha, tá? Isso aqui foi algumas coisinhas que a gente comprou pra ele, que eu vou mostrar pra vocês agora. Pra vocês verem, eu tô vendo que as coisas tá caras. Mas, quem quiser me ajudar, mandando qualquer coisinha pra ele, vai... Toda ajuda é bem-vinda, quer me ajudar. É só entrar em contato comigo no meu Instagram, tá bom? E quem quiser me enviar qualquer coisa, o endereço vai tá aqui na descrição do vídeo. Gente, eu peço toda a ajuda de vocês, tá bom? Pra poder tá ajudando ele, gente, né? Pois ele é um cachorro que merece, é um cachorro vitorioso, né? E essa pessoa que soltou ele, fechou uma porta pra ele. Mas Deus foi lá e abriu outra. E foi nós, né? Deus abriu essa porta. Foi a gente adotar ele, né? Mas é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas coisinhas aqui a gente comprou na Paraçu, agropecuária, ó. Como vocês podem ver, tá? Aqui na nossa cidade. Aqui, gente, a gente comprou esse sabonetinho aqui, ó. Pra filhote, tá bom? Ó. É uma barrinha. Assim, ó, bem. E olha. Muito cheirosa. Aí a gente comprou esse... É... Que não é de um paverni, né? Porque com certeza ele tem berni. É um berni full. É pra dar oral, né? E olha. Aí aqui, ó, dentro dele. Dentro da caixinha, né? Vem aqui, ó. O tosadorzinho, né? Um plásticozinho, ó. Que você vê. E aqui vem o vidrinho. Tá vendo? Aí... Gente, vamos desculpar o barulho. Tá passando um caminhão aqui na estrada. Que tem pra ali. Mas é isso. Comprei esse shampoo. Eu não, né, gente? Minha mãe, né? É... De sargicida e antipulas. E ele tem um cheiro maravilhoso também. E comprei aqui, gente, 17 reais. De raçãozinha pra ele. Porque como ele é pequenininho, ele não come muito, sabe, gente? E aí eu comprei bem pouquinho também. Porque eu tava com medo de comprar ele e não comer ração. Até assim, nos primeiros dias que eu dei raçãozinha pra ele, ele não comeu muito. Tá? Ele tava meio fraquinho. Mas eu deixei... Eu não dei a tua comida. Eu deixei só raçãozinha. E aí ele aprendeu a comer raçãozinha. E agora ele tá comendo muita ração. Eu coloco um tantinho assim. E ele come bastante. Né? E... Ele não tava acostumado, sabe, gente? Começa as coisas assim. Mas... Ele tá... É... Ó, a raçãozinha dele é assim. Aí vem esse formatinho de ossinho. Pequenininha. E essas bolinhas aqui. Tá? Bem pequenininha. O próprio partilhote. Porque como ele é pequeno, né? A gente tem que comprar raçãozinha pra piote. E gente, ele não é um cachorro velhinho. É um cachorro bem novo. Portanto, gente. Ele ainda tem dentinhos dele aqui, ó. Nascendo ainda. Né? E é um filhotinho. Ele vai ter aí, gente, entre uns 3 a 4 meses, tá? E é isso. Mas também dê sugestões de nome aqui pra ele. Porque ainda ele não tem nome. Então deixa aqui sugestões de nome. Um nome bem forte, sabe, gente? Um nome bem bonito. Ele é um machinho também, tá? E é isso, gente. Olha, gente, o teu amorzinho. É um amorzinho, gente. Eu sou um amorzinho. Eu sou o Marcinho. Eu gosto, assim, de ficar brincando com minha mamãe. Assim, mordendo, ué. Ué, ué. Gente, ele morde brincando, tá? E quem que já ajudar minha mamãe? Amando qualquer coisinha pra mim. Toda ajuda é bem grata, tá? Que Deus vai abençoar sempre. Cada um de vocês que me ajudar, tá bom? Acompanhe qualquer coisinha. É, meu amor. Você quer brincar com mamãe? Olha lá, pessoal. Olha. Fala com o pessoal. Gente, eu tô aqui na cama da minha mamãe. Tá? Olha aí. Minha barrigona. Comi raçãzinha hoje, já. Comi. Mamãe deu. Ah, mamãe esqueceu de mostrar pra vocês o peixe que deu as coisas, gente. Essas coisinhas aqui, tá muito calma, meus amores, tá? Isso tudo aqui deu 27 conto. A mamãe vai pegar outro recibo, que aquele da lixão foi apagado. Aí o moço deu dois pra ela. Né, meu filho? Foi? Aqui, ó, pessoal. 27 reais. Ó. Total, 27. Aí, mamãezinha compôs as coisinhas pra mim. As coisinhas pra mim tá muito cala, porque eu sou um cachorro de porte pequeno, o peixe. E você, se quiser ajudar a mamãe, é só deixar aqui nos comentários, sugestão de nome pra mim. Quem quiser me enviar qualquer coisinha, o índice dos correus vai tá aqui na descrição. Ou entre em contato com a minha mamãe, tá bom? Toda ajuda é bem-vinda e Deus vai abençoar sempre. Cada um quer ajudar. Só Deus pra pagar em dobro. Cada um de vocês. E eu tô muito feliz aqui, ó. Na minha nova lar. Com meus novos... É... Mamãe e papaizinho. E vovó e vovô. É, agora eu tenho uma família, eu. E eu sou muito feliz. Gente, ó meus dentinhos, ó. Olha, gente, meus dentinhos. Olha. Gente, eu vou mostrar pra vocês aí. Não vai deixar. Olha, gente, isso daqui ainda eu tô nascendo. Vocês tão vendo? E eu sou um cachorrinho bem novinho. Muito lindo, amigável, amado. E eu gosto de ficar assim, fazendo com o dedo da minha mamãe. Mordendo, brincando com ela. Eu não mordo com força, gente, ó. É só brincando com minha mamãe mesmo. E é isso. Minha mamãe adotou eu. Amo muito minha mamãe. Minha mamãe me ama muito também. Minha mamãe, ela me ama. É, meu amor. Minha mamãe ama demais esse pequeno dela. E olha, gente. Olha, gente, aqui, ó. É a caixinha dele, é onde ele dorme, né. Aí, eu deixei isso aqui abertinho pra ele entrar. Porque ele é pequenininho. E tem vezes que... É, ele sobe no lugar e não dá conta de sair, né. Aí, aqui ficou abertinho, assim, pra ele entrar. Aí, aqui são duas almofadinhas, ó. E eu que fiz elas, né, pra ele dormir. Aí, ele dorme aqui, ó. Tá vendo? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, meu amorzinho. Aqui, gente, eu tô na cama da minha mamãe. É, gente, eu tô na cama da minha mamãe, gente. Tô, assim, ó. Confortavelmente na cama da mamãe. Ó meus dentinhos, gente. Olha, titias, meu dentinho. Olha, olha. Ai, gente, eu tô muito feliz. Porque, assim, agora arrumei uma nova família. Que cuida de mim. Que me dá muito amor, calinho. Né, que não deixa nada faltar pra mim. Eu como rachonjinha. Né, eu tenho uma alimentação saudável agora. Eu vou começar a dar meu remedinho de verme. E vou passar meu shampoozinho, meu xabonete. Tô, uma banhinha. É, assim, quando eu cheguei, mamãe tomou um banhinho em mim. Né, gente? Porque eu tava sozinha. Aí, agora eu tô limpinha, ó. Banquinha, ó. E eu, gente, ó. Minha coisinha é calamelo. Minha coisinha tá da cor de um calamelo. Eu acho uma coisinha tão linda. É, linda da mamãe. Eu gosto de ficar, assim, mordendo minha mamãe, ó. Olha. É porque eu acho o neném da mamãe. Eu gosto de muito calinho, gente. Eu amo o carinho da minha mamãe. Ó, meus amores. Aqui tá, ó. A comidinha dele, né? A água. A rachonzinha, ó. A vazinha dele. E ele ainda não tem vazinha. Então, pessoal. A gente vai finalizar esse vídeo aqui com vocês. Dessa bênção. Desse novo entregante da nossa família. Que Deus colocou a gente no caminho dele. Tá? Dessa maravilha que Deus fez. Ó, gente. Eu tô dormindo no caldo da mamãe. Porque ela tá um colchon. Mas é isso, gente. Deixo muitos sugestões de nome aqui pra ele. Quem quiser me ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. Só Deus vai pagar em drogo. Cada um de vocês quiserem me ajudar. Tá? Me ajudando com qualquer coisinha, gente. Já é muito. Tá bom? E é isso, gente. Um beijão. E eu espero de todo o coração que... Que você é uma pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Que na sua cidade também tenha cachorrinho abandonado. Adote ele. Ou dá até mesmo uma comidinha. Tá, gente? Que não faz diferença alguma em você dar uma comidinha com um bichinho desse aqui, ó. Um bichinho inocente. Tá? Um bichinho que não sabe o que aconteceu com ele. Por que ele foi solto. E eu, gente, tô dormindo. Olha minha cala. E, gente, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E vocês vão ver minha cala quase todos os dias no vídeo da mamãe. Porque eu vou aparecer no vídeo da minha mamãe. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Eu vou ficar aqui com minha mamãe. Eu vou mimir lá na minha caixinha que mamãe fez pra mim, né? E é isso, gente. E a caminha tá lá lá que eu mostrei pra vocês. A caminha simples, mas é minha. Eu gosto dela. Tchau, gente.